Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flip Aviation e hoje é sexta-feira, dia 18 do 3 de 2022 e finalmente, finalmente chegou ao Brasil o Embraer 175 da Polícia Federal. Vale lembrar que essa é a segunda unidade da Polícia Federal que chega aqui no Brasil, a primeira passou por Natal, não passou aqui pelo Recife e ele chegou por volta aí das 11 horas da manhã. Registramos o pouso e a decolagem aqui no aeroporto do Recife. Assim como o primeiro Embraer 175, a aeronave passará por alguns dias aí no processo de nacionalização da aeronave, onde receberá a matrícula PS-DPF. As aeronaves foram adquiridas a falida Flybe e foram incorporadas ao Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal. Então, eu sei que vocês querem ver aí a aeronave, vamos soltar o vídeo depois da vinheta. A aeronave é a aeronave, vamos soltar o vídeo depois da aeronave, vamos soltar o vídeo depois da aeronave. Vidação da direção e ação. Vidação da direção. O que é isso? 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 O que é isso?